A Polícia Federal abordou um veículo na BR-262 em realeza. Esse veículo foi em dia de alteração após perseguição. Esse veículo foi parado e acabou localizando os indivíduos que estavam nesse veículo. Foi na tarde dessa sexta-feira, nós estávamos em serviço de Honda pela BR-262. Quando nós visualizamos o veículo seguindo em sentido contrário. E o condutor, devido à atitude do condutor, quando percebeu que nós estávamos atentos ao veículo dele, ele já demonstrou uma atitude suspeita. Nós viramos a viatura, retornamos e nesse momento ele acelerou e saiu em alta velocidade. Nós fizemos acompanhamento, seguindo de Santo Amaro, retornando para a realeza. Ele chegou em realeza, entrou dentro de realeza, retornou para a BR-262, voltou de novo sentido Santo Amaro. Foi quando ele não teve mais para onde ir, tentou escapar por uma estrada lateral e num terreno particular. E aí nós conseguimos fazer abordagem mesmo. E verificando a situação do veículo, ele se tratava de um clone. E o condutor confirmou que sabia que o veículo era clonado e por isso que ele tentou fugir. Tinha três pessoas no veículo, mas o condutor afirmou que o veículo, ele tinha comprado esse veículo. Essas pessoas são conhecidas do veículo policial, já possuem passagem e são aqui da região? São aqui da região. O condutor já teve passagem por outras ocorrências, né? E nessa agora ele fica mais uma por receptação de veículo e ele também inabilitado. Então responde também pelo que está gerando perigo de dano, sem habilitação. Agora, a corrente sendo repassada, a Polícia Civil também, agora eu busco saber qual o veículo original e também a origem desse veículo que foi apreendido hoje, né? Exato, agora fica a carga da Polícia Civil para finalizar o restante. No momento nós não conseguimos identificar qual que é o veículo original, mas agora fica a carga da Polícia Civil para dar prosseguimento.